Seja um produtor musical completo. A melhor infraestrutura de aprendizado. Aprenda desde gravar o vocal até a masterizar a sua própria produção. Turma exclusiva limitada a 8 alunos. Licença do Ableton Live Suite inclusa, sua para sempre. 10 matérias, 4 professores, 152 horas. Gostei muito de aprender como são criados todos os timbres. Sou músico, mas eu não sabia colocar uma ideia para dentro do software. Extensivo de produção musical, na BAM. A duas quadras da Avenida Paulista. WhatsApp, 11-3257-8717. Olha, é um curso bem completo. Vai abrir muito a sua cabeça.